Hora de falar de beleza aqui no programa, beleza aliada à saúde sempre, não é? Nós vamos falar de meninas dos olhos, que é a clínica estética que nós mostramos pra vocês na semana passada e que vem com diferencial em alarme. E eu estou com a Soninha de novo, Soninha que bom te receber de novo. Gente, e a Soninha estava me contando que a clínica cuida também dos nossos cabelos. Imaginem que o cabelo da Soninha, ele não tem nada de química. Ela conseguiu fazer a transição pro branco, assim de uma forma muito saudável, tu vê que o cabelo é brilhoso, que o cabelo tem movimento. Qual é o milagre, Soninha? O milagre chama-se tricologia, a ciência do cabelo, né? A ciência, na verdade, a tricologia é a parte médica que cuida da estrutura por dentro, da saúde do fio que vem de dentro pra fora. Exatamente, ela trata o bulbo, o couro cabeludo e a reposição de vitaminas, sais minerais e pantóis de dentro pra fora. Soninha, me diz uma coisa, não adianta a gente fazer a reconstrução no salão, fazer a hidratação, se a gente não, se o cabelo não tá bom, não é? Exatamente, você não tá saudável, né? A tricologia hoje facilita muito a vida dos cabeleireiros, né? Os bons cabeleireiros, inclusive, já liam essa técnica de fazer a tricologia junto, porque eles sabem que a saúde é a melhor beleza que tu tem. É o que eu falo sempre pra meus clientes, a saúde, se tu cuida da saúde, a tua beleza transparece. Quando a gente pensa numa clínica estética como a tua, a gente não relaciona com o cabelo, tu relaciona sempre com tratamentos corporais, tratamentos faciais, mas a Meninas dos Olhos se preocupa com tudo, com todo... E eu tenho um diferencial lá na Menina dos Olhos do Professor Duplan, porque a minha tripologista, que é a Bárbara Jung, que é bem famosa já, ela é cabeleireira também. E ela foi a primeira pessoa, mas a gente pode associar essas coisas, sabe? E eu aceito muito o conselho dos meus profissionais, porque eu acho que tu tem que ter esse respeito pelo estudo da pessoa, né? E ela começou a falar isso com as clientes, porque como ela conhece muito a estrutura de fora, ela disse, eu quero entender a estrutura de dentro. Com certeza. E hoje ela tem uma clientela assim, ó... Que bacana, tu é? É maravilhosa, porque ela passa muito esse cuidado, né, de dentro pra fora. E ela mesmo, e ela xinga as clientes, tu não me cuida desse cabelo, não adianta passar tinta. É muito engraçado, e elas voltam, sabe? Mas o que que é isso? A cliente vê o cuidado que você tem, né? A preocupação. E também, principalmente, tem resposta, né? Claro. Tem resposta, assim. Então, o meu cabelo lá é o meu diferencial, assim, que as pessoas acham, ah, eu quero um cabelo igual a esse. Temos. Isso aí. Temos. Tá certo. Não, mas e eu acho muito válido essa questão de... de tu te atirar na informação, de tu procurar sempre trazer o melhor, tu é uma inquieta nesse sentido, não é, Soninha? Ah, eu sou, né? É, eu sou inquieta. Isso é uma característica tu em tudo que tu faz. Exatamente. Não é? Eu conheço a Soninha há bastante tempo, e a gente vê o quanto ela se dedica em cada coisa que ela faz, e faz bem feito, não é? É, mas é importante, né? Pra tu manter respeito e a tua clientela atuante, não adianta fazer coisas no raso. Com certeza. Tem que estudar profundamente. Hoje a gente descobriu, então, mais uma faceta da menina dos olhos, não é? A menina dos olhos também é a menina dos cabelos. É, que é a menina dos cabelos, e é onde a gente consegue ficar bem, tratando de dentro pra fora, como diz a Soninha, porque realmente a beleza vem de dentro pra fora. Não adianta a gente estar esticadinha e estar mal por dentro do ar. Exatamente. Porque a gente não irradia aquela... Irradia a beleza e o investimento que tu fez, né? Com certeza. Com certeza, semana que vem a gente ficar aqui. E a gente vai falar mais do que a menina dos olhos tem pra oferecer pra vocês. Mas não esperem até semana que vem, procurem a menina dos olhos pra já começar o tratamento. São duas clínicas, uma na Bordini e outra na Professor Duplan. Na 56. Não é? Entrem no Insta da menina dos olhos, conheçam o diferencial e se apaixonem, né? Se apaixonem. Mas assim, ó, eu tenho também um diferencial na minha empresa que eu acho fundamental. Eu tenho muitos clientes que trabalham por conta própria. Sim. E muitos clientes apaixonados por ti em cozinha. Ah, que amor. E eu te trouxe um mimo aqui da Overpaste, que é um dos meninos que são nossos clientes, né? Que o homem também se cuida. Sim. Que eles disseram assim, tu vai na carne e tu leva, porque assim, eu sou apaixonada por aquela mulher. Não pode deixar que eu levo. Tu vai amar. É uma explosão de sabor feito à mão. Eu acredito que eles entregaram agora de manhã, quentinho, pra te trazer quentinho. Não, quem me conhece sabe que eu não resisto. A Soninha sabe disso. Gente, olha aqui. Eles são especializados em muffins. E eles fizeram a geleirinha pro dia das mães agora, que nós estamos dando pra nossas divas. Deixa eu ir botando aqui em cima. E eles mandaram pra ti. Mimo, que carinho. Não, e eu sou uma mulher que tem assim... Vai te apaixonar. Eu amo comer, todo mundo sabe. Gente, super obrigada pelo carinho. Com certeza. Eu vou me deliciar. Vai. Obrigada, viu? Vai, manda um beijo. Pro Rodrigo e pro Renan. Soninha, obrigada por hoje. Uma semana que vem, te quero aqui, hein?